O que é o telespectador real? Queridíssima telespectadora real e certamente neste dia especial dos namorados celebram o amor. Por este justo motivo, estamos realizando uma série de edições neste mês de julho para tratar deste sentimento que entendo abrigar todos os demais. É um sentimento nobre, por vezes inexplicável, mas é o único capaz de transformar e realizar. Entretanto, também nos preocupa o desamor, quando situações que acontecem nos relacionamentos nos surpreendem e nos chocam, como abordamos na edição da semana passada, quando a doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista, nos apresentou detalhes do julgamento de um feminicídio que também me parece ser inexplicável. Quando um dito cidadão atiou fogo em uma residência com a finalidade de vitimar duas mulheres. Entretanto, o poder judiciário entendeu que o óbito de ambas decorreu de um incêndio sem intenção de matar. Há fortes controvérsias e você pode assistir essa edição polêmica acessando as redes sociais da emissora, como também o seu aplicativo disponível na sua loja de celular e acompanhar na íntegra esta edição extremamente esclarecedora. Porém, hoje, conforme você já pode observar pelo figurino deste irreverente apresentador, trataremos do amor, sob as suas mais diversas formas, quer seja o maternal, que entendo ser extremamente sublime, aquele que acontece entre os casais apaixonados, amor de filho, amor divino, amor de sogra, embora você não acredite, mas existe, amor de gelo, enfim, são as inúmeras vertentes do amor. E por este motivo, não obstante o dia 12 de junho, teremos o privilégio, a satisfação e, sobretudo, eu diria a deferência de contar com a participação de um ilustríssimo convidado, que é que, quando comparece, nos provoca, nos permite, picos de audiência, por se tratar de uma figura queridíssima, muito conhecida, mas que, pela sua sabedoria e simplicidade, encanta e seduz todos aqueles que o conhecem. Tenho certeza absoluta que você vai concordar com esta minha, diria, simplista afirmação, até porque este convidado merece todos os títulos de honraria que o meu rebuscado vocabulário permitia. Muito bem, com a proteção de Deus, sempre invoco Deus Pai Todo-Poderoso, evidentemente, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e com os trabalhos técnicos de William Maia, nosso operador técnico intransigente, que é extremamente rigoroso no acerto de todos os detalhes dessa gravação. Desta feita, tendo ao seu lado Luiz Marcelli Eze, jornalista que está acompanhando esta gravação para depois fazer pequenos recortes e potencializar os enganjamentos, que é um termo sensacional do programa, nas redes sociais, sob a supervisão geral de Rafael Teixeira, o mago da direção técnica. Evidentemente, tendo também a assessoria da querida jornalista Mariana Carestiato, que já desfilou aqui o seu figurino antes dessa gravação, causando, inclusive, determinadas, diria, observações para ser contido. Como também agradecemos permanentemente sua valiosa e preciosa audiência, sem a qual não haveria estímulo, não haveria finalidade, não haveria missão a ser cumprida pelo programa Cidade Real, se não a de levar até você informação do seu interesse semanalmente. Nesta edição de número 794 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 12 de junho de 2023. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração, e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de amor no dia dos namorados, tendo a oportunidade de refletir, de avaliar, de ponderar sobre este sentimento que considero sendo o mais nobre de todos, a briga a todos os demais. Antes de prosseguirmos, novamente, reiteramos nossos agradecimentos à queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama eterna da TV Zoom, pela sessão desse espaço, para que continuemos a gravar as nossas edições, que em breve serão produzidas em novo espaço sensacional, que está sendo preparado com riqueza de detalhes e vai lhe surpreender. Estou ansioso por este momento, que será também marcante na trajetória do programa Cidade Real, como também marcante é a presença do pastor Renato Gonçalves. Agradecemos o seu carinho, a sua deferência, a sua atenção conosco, e, sobretudo, também a sua tolerância, uma vez que tivemos hoje algum atraso no início desta gravação, mas devido ao trânsito. Mas registre-se que o pastor chegou no horário combinado. Este apresentador, que chegou com certo atraso, mas o pastor estava aqui incontinente nos aguardando. É uma satisfação, um privilégio, tê-lo conosco para ouvi-lo e aprender com seus ensinamentos. Seja bem-vindo. É um privilégio voltar aqui, mas depois dessa abertura magistral que nós tivemos sobre o tema do amor, poderíamos encerrar o programa. Cidadão Real até o próximo encontro. Porque não só pelas palavras eruditas, bem colocadas, mas pela transferência do amor para mim e para o cidadão real. Então, de fato, é um privilégio estar aqui por um tema tão importante, tão relevante, num dia tão especial. Hoje é o Dia dos Namorados. Exatamente. E sem dúvida nenhuma, você, cidadão real, que está conectado conosco, fique ligado, porque hoje aqui tenho certeza que você que está vivendo um bom romance vai melhorar, você que está em crise vai solucionar e você que está sozinho vai empreender caminhos para um bom encontro. Fique ligado. Excelente perspectiva. E já começo indagando acerca do amor. Tem definição, pastor? Sim, claro. Não só uma definição de experiência que todos nós vivenciamos, mas, de fato, o amor, ele, na verdade, ele é a maior... Ele é a fonte principal deste universo. Tem um cientista chamado Antônio Nobre, ele é do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ele é muito renomado, não só no Brasil, mas internacionalmente. No Senado, de vez em quando, quando precisam de consulta, ele é chamado lá. E ele, é interessante, ele é um darwinista, neo-darwinista. Ele é um evolucionista, mas ele contraria a antiga teoria do Darwin, que diz que prevalece o mais forte. E ele mostra que não. Ele diz que a grande força do universo é um amor incondicional. Ele diz que na natureza, ele diz, observando o nosso próprio corpo, por exemplo, a nossa imunidade prova isso. No nosso... Para eu estar vivo aqui, para o Zuri Mauro, este apresentador com intelectualidade, erudição, graça e bom humor, nessa gargalhada que é impressionante, sem dúvida nenhuma, a vida está se manifestando aqui. Para essa vida se manifestar, todas as células cooperam de uma maneira harmoniosa. Elas se ajudam. Então, uma célula, quando fica egoísta, o sistema imunológico ataca para que ela desapareça, para que ela morra. isso se chama, na verdade, um amor incondicional. Ou seja, nós vivemos... O Antônio Nobre, inclusive, fala isso, nós vivemos em uma sociedade tumoral, onde as pessoas estão egoístas, vivendo só para si. Quando, para si viver, tem que haver uma ajuda mútua. Então, ele diz que a maior força do universo é um amor incondicional. Porque, na verdade, eu não sei nem qual é a religião do Antônio Nobre. Estou falando apenas em termos científicos. Eu, que creio na Bíblia, creio em Deus, não tenho dúvida que a causa não causada, que causou todas as causas, Deus não tem amor. Deus é amor. Essa fonte incondicional, que é o amor, sem dúvida nenhuma, é Deus criando tudo. Então, esse amor se expressa em todos, na multiforme sabedoria. Na introdução desse programa aqui, como você começou, com tanto carinho com a minha pessoa, amor não merecido, mas recebido, não tenha dúvida disso. De fato, o Salmo 118 diz assim, eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me ajudar. Então, na realidade, a definição de amor é simples, porque, na verdade, é a própria vida. Então, existem vários tipos de amor. Aqui em português, a gente fala que eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus amigos, mas no grego tem uma diferenciação aqui de palavras que ajuda bem a definir o amor. Então, essa força, essa força, que é um amor incondicional, a grande força do universo que estabelece tudo, é onde mantém meu corpo vivo, mantém os relacionamentos vivos, mantém a sociedade viva e, na verdade, nos faz ter sentido no existir. Então, para entender um pouquinho melhor essa definição de amor que você fala, então, quando se fala, por exemplo, em amor de mãe, não é? Tem uma palavra ali, filho, que diz, quer dizer, o filho ama a sua mãe, a mãe ama o seu filho. Sendo que, na realidade, eu sempre digo que amor de mãe é fronteira do amor de Deus, que nós usaríamos a palavra ágape. Perfeito, pastor. Não é verdade? Eu digo que ninguém nos ama igual uma mãe. Não tem isso. E a gente pensa que, às vezes, é uma questão genética, ou seja, nasceu, é obrigado a amar. Não, o amor, ele é uma escolha. O amor é uma escolha? O amor é uma escolha. Você pode amar quem você não gosta e gostar de quem você não ama. Sensacional. Parece complicado, mas é simples de se resolver. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, há muitos cabelos atrás. Boa. Quando solteiro, tinha um casal, amigos meus, até hoje, eles são norte-americanos, mas resíduos no Brasil há muitos anos, gostavam de acampar, vinham para Friburgo, frequentavam a nossa igreja por acamparem aqui e aí nos tornamos muitos amigos e eles praticamente, ele é um cientista, na verdade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um laboratório com o nome dele, em homenagem a ele, David Nicodem. Então, nos tornamos amigos por causa disso. Ele gostando de acampar, vinha em nossa igreja aqui em Friburgo, gostava de vir a Friburgo e eles não só se tornaram meus amigos, mas quase praticamente meus pastores, apesar de na época não serem pastores, serem amigos, homens que buscam a Deus também. E aí a esposa me deu uma lição maravilhosa, disse assim, olha, eu não gosto dos meus filhos, falou para mim, porque eles eram, na época, muito imperativos, se movimentavam, se estivesse aqui, já tinha entrado nos estúdios aqui e ela falou assim, mas eu morro ou mato por eles? Eu não gosto, mas eu amo. É possível, então, amar quem você não gosta e pior, e esse é o grande problema dos relacionamentos que são baseados no gostar, na emoção, gostar de quem você não ama. Aí, nesse dia aqui, porque ela estava tentando arranjar uma boa namorada para mim, uma boa esposa, aí falou assim, fulano, fulano é só minha amiga, ela, Renato, o que o David é para mim se não meu amigo? Então, ele começou a me dar uma boa aula para que eu pudesse ter uma boa visão para estabelecer um relacionamento que permanecesse. E aí, o David disse assim, a minha esposa passou a me amar quando nós tínhamos três anos de casados. Até então, ela gostava de mim. Sensacional. Que com três anos, ela abriu mão de si mesmo para me fazer feliz. Sensacional. Então, até então, durante três anos, ela gostava de mim. Os relacionamentos não dão certo porque as pessoas se gostam, não entendem o que é o amor. O amor não é uma emoção e é isso que é difícil de entender. O amor é uma escolha. O amor não é uma emoção. Não é uma emoção. Não é uma emoção. O amor é uma escolha de você se doar. evidentemente que nessa doação que você faz, a emoção vem junto. A emoção acompanha a escolha, não ao contrário. Entendeu? A escolha acompanhar a emoção. Nós somos pipolares, esquizofrênicos, na nossa mais intimiscência. As nossas emoções podem mudar com uma empadinha de camarão estragada. Já mudou minha emoção completamente. Eu já começo a olhar o mundo de uma maneira... Diferente. Diferente. Então, o amor é uma escolha que você se doa por aquela pessoa. Uma mãe, geneticamente, que gerou o seu filho, escolhe porque veio dela. Mas nem sempre é assim. Tem uma cena aqui na minha mente, no meu gabinete pastoral, de uma mãe que nós ajudamos, o filho dela viciado em drogas, fazendo as piores coisas, roubava para usar droga. Nós, inclusive, internamos eles num centro de recuperação para tentar ver se conseguia ajudar. ela tinha, me parece, se não me falha a memória, uns quatro filhos naturais gerados por ela. E esse era adotado. Esse adotado atribulava a vida dela. Os outros quatro filhos odiavam ele, no sentido de que, não por ser adotado, se fosse um dos outros da relação ali que tivesse causando um tamanho sofrimento a essa mãe, eles também não estariam gostando. O que aconteceu? Essa mulher, no meu gabinete, ela não queria saber dos quatro filhos. Ela, pastor, como é que, ela se jogou para trás, assim, a cena ficou gravada aqui na minha memória. Pastor, eu não posso deixar meu filho assim, o que é que eu faço mais por ele, pastor? Eu, que não tinha nenhum amor por aquela figura, falei, manda esse garoto embora. Está te atribulando, está te perturbando. Mas essa mulher que escolheu amar, que não gerou, mas escolheu amar essa criança e que cresceu causando essa tribulação, sofrendo profundamente. Então, amor de mãe não se explica. É uma escolha. E principal, ela se sofria mais por ele do que eram os quatro que ela tinha gerado. O amor, ele é uma escolha. Quando eu escolho me doar, quando eu escolho me entregar por aquela pessoa. E aí é o grande problema, quando as relações são baseadas no gostar, na emoção. E aí, quando entra na tribulação, foi o que David me aconselhou me dizendo a minha esposa passou a me amar quando nós tínhamos três anos de casado. Ela gostava dele, mas não se doava para ele, não estava disposta a se entregar. Lá no período que ele não me contou o que houve exatamente numa crise, ela então abriu mão dela para fazê-lo feliz. Então, o amor é isso. A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiene. Deus não gostou, mas ele amou. O amar é de fato uma escolha de se entregar. Ou seja, amor é doação. Amor é doação. É o que as nossas mães fizeram conosco, fazem conosco o tempo inteiro. Você, que eu sei que tem um coração extremamente grato pela sua mãe. Sem dúvida. Eu não tive o privilégio de conhecer, porque, conversando com você sempre, você sempre transborda isso de uma maneira muito bonita até, que nos emociona, na verdade. Ou seja, então, eu não tive esse privilégio de ter essa conexão com essa mulher maravilhosa que te amou de tal maneira. E ela te amou, ela te escolheu te amar. Ela não foi obrigada a te amar. Foi uma escolha e ela se doou e ela se entregou. Eu digo, essa palavra filho, não cabe muito para as mães. Eu acho que o ágape, que é a diferença entre esses amores, geralmente, eles definem quatro amores. o amor que seria chamado de afeição, o amor amizade, o amor eros e o amor caridade. São quatro tipos de amores que nós podemos pensar aqui na nossa relação. Aqui no Brasil, a gente fala eu amo, eu amo, eu amo, usando uma mesma palavra para tudo. Exatamente. Mas há uma intensidade diferente nisso. quando eu digo, eu amo o meu cachorro, não é? E ama mesmo, as pessoas amam. Sem dúvida. Mas ali, aquela afeição, por exemplo, eu posso ter uma afeição por um vizinho, que a gente tem um relacionamento a um longo prazo, aquele vizinho é legal, eu tenho uma afeição por ele. Aquilo é um nível de amor, mas não se compara ao amor de uma mãe, não se compara ao amor de Deus. Eu digo, o amor da mãe, aí que eu volto, o amor de mãe se compara quase a esse amor de Deus, porque, na verdade, não tem explicação. A gente olha essas mães maravilhosas, não é? Que se doam, que se entregam, que elas morrem, elas morrem, elas literalmente morrem. Então, esse amor que Deus amou o mundo, que deu o seu filho no ingênito, não é? Ou seja, se doou de uma tal maneira num amor tão profundo, tão louco, não é? É chamada loucura de Deus. Então, esse amor de mãe, ela é fronteira do amor de Deus. Eu acho que só quem nos ama mais do que a mãe é Deus e não tem mais concorrente. Sem dúvida. Mas fora disso, o amor de mãe. Então, o amor, ele tem essas definições. Saber se posicionar nos relacionamentos, saber entender essa questão de gostar e de amar é fundamental para manter relacionamentos, na verdade. E é interessante saber que Deus é um, como o Antônio Nobre disse, a maior força do universo é o amor. E a Bíblia mostra isso, que Deus é um Deus romântico nesse dia dos namorados. Deus é um Deus romântico. Deus se interessa por romances. As pessoas não entendem isso. Se interessa por romances? Completamente. O primeiro livro da Bíblia, preste atenção, você que está conectado, está solteiro aí, olha, preste atenção nisso, fique ligado. Está solteiro? Boa. Quer arranjar um bom encontro? Boa. Tem um bom encontro? Boa. Preste atenção. Parece que às vezes Deus está interessado assim na nossa eternidade. É claro que Ele está interessado na nossa eternidade, mas parece que a nossa vida diária aqui fica desconectada de Deus. não caia um fio de cabelo sem a permissão do vosso pai. Eu que sei muito bem. E acompanhe. Eu sei como é que é. Aliás, todos os nossos fios de cabelo estão contados. Exatamente. Eu e o Zuri damos menos trabalho para Deus. Entendeu? Ao contrário de você, Cabildo. Exatamente. Na verdade, porque Ele conta, então, menos trabalho. Exatamente. Mas Deus está interessado, para mim, por exemplo, qual é a importância, bom, acho importante ter cabelo, mas qual é a importância de saber quantos fios de cabelo eu tenho hoje? Deus, nós não entendemos quem é Deus. Parece que a gente compara Deus ao homem. O verbo se fez carne, se fez homem, mas Deus é Deus. Jesus abriu mão da sua divindade, mas Ele é Deus. É essa causa que causou todas as causas que eu falo sempre, na verdade, essa fonte de vida. Eu sempre digo que eu sou pastor dos ateus, porque eu entendo os ateus. E um ateu intelectual, inteligente, ele sabe que tem uma fonte que causou tudo. Pode não chamar de Deus, pode chamar de energia, seja lá o que for, mas tem. O Antônio Nobre, esse cientista, fala que essa fonte é um amor, a maior força, um amor incondicional. Esse amor incondicional que no meu corpo agora está lutando aqui agora para que eu consiga ficar vivo, porque tenho bactérias, milhões delas, mais do que as minhas células naturais, que mantêm a minha vida. Então, nesse momento, tem uma luta que divida aqui. Esse amor, ou seja, cooperação, deixou de cooperar egoísmo. O egoísta, no meu corpo, a minha imunidade vai lá e elimina. Ela não aceita o egoísmo. Então, na verdade, esse amor é que mantém toda a vida. Então, num relacionamento, Deus está interessado, sim. Deus é romântico, olha só, para você ter uma ideia, Zoli e Maura, a Bíblia compara Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Ou seja, o romantismo está na Bíblia. Na antiga aliança em Israel, a grande comparação que Deus faz é de um Deus, não sei se já aconteceu com você, mas a pior dor que existe é dor de amor. Sem dúvida. O sujeito apaixonado, se você já esteve apaixonado, Sem dúvida, pastor. Quando você ama alguém, aquela pessoa não te quer, te rejeita, te abandona, o mundo vai embora. Sem dúvida. Não existe dor pior do que essa. A dor de um grande amor. E na Bíblia, Deus entendendo essa nossa humanidade, Ele faz essa comparação dos homens com Ele. De Israel, daqueles que tinham aliança com Deus, que o abandonaram. Deus fala assim, eu me sinto como um marido abandonado, um marido traído. Eu fiz tudo por vocês, eu amei, eu investi, e vocês me deram as costas. Ele compara a história, uma parábola que Deus usa na Bíblia, Ele compara, você estava você estava abandonada, largada, eu te peguei, cuidei de você, te purifiquei, curei a sua vida, investi em você, te fiz uma mulher culta, essa é a comparação que está na Bíblia. Eu te enriqueci, te dei joias, ouro, depois que você ficou bonita e maravilhosa, você deu as costas para mim, foi procurar os seus namorados, me traindo. Deus fala, essa dor é terrível, mas mesmo assim, volta para mim. Olha só, mesmo assim, Deus falando, mesmo assim, volta para mim, porque eu te amo. E se você, apesar das suas traições, de tudo que você fez comigo, se você quiser voltar, eu te aceito. Esse é Deus, na Bíblia, se revelando. E é essa comparação que o próprio Deus faz na Bíblia, de um romance. Na verdade, a Bíblia é um livro romântico. E é Deus dizendo, eu amo vocês profundamente, faz essa comparação, essa analogia. Então, Deus está, sim, interessado nas nossas vidas, no romance. Gênesis 24, primeiro livro da Bíblia, olha só, primeiro livro da Bíblia, você tem, falando da criação, é a base, é a Gênesis de toda a redenção, é a Gênesis da nossa história. E ali, no primeiro livro, no capítulo 24, Abraão, ele quer encontrar uma esposa para o seu filho. E ele, então, pede ao seu servo que vá entre a sua parentela, que ele não queria que o seu filho se casasse com aquela turma que estava ali, que era idólatra, ele não gostava muito daquele povo, ele diz assim, era um problema de Abraão, ele falou assim, eu quero que meu filho se case com uma mulher que tenha, enfim, a mesma visão, a mesma aliança que eu tenho, e pede para o servo dele buscar essa mulher. E tem uma oração lá que faz assim, ele fala a seguinte oração, Deus do bom encontro, me faça encontrar essa mulher. Ele faz uma oração para Deus, então, na própria Bíblia, e se você ler, você pode procurar na tua Bíblia, Gênesis 24, você vai ver que Deus faz uma conexão maravilhosa com a mulher certinha, perfeita, que Deus faz bons encontros, que nós podemos orar. Você que está sozinho pode e deve orar para Deus, te trazer um bom encontro, não está tendo um encontro amado como certas pessoas têm hoje aqui, por exemplo. Sem dúvida. Veja que ele está brilhante, sorrindo, maravilhoso. Depois vamos explicar o sorriso desse brilho hoje aqui. Ao término, exatamente. Ao término, vamos explicar porque ele está mais brilhante hoje aqui hoje. Justificado. Justificado. Então, Deus tem interesse em que a gente encontre uma pessoa que seja, que faça uma história conosco, que seja uma ajudadora, que Deus faz milagres nessa cidade. Deus está interessado. Se a gente não convida, ele deixa tranquilo. Mas se você convidar, se você abrir, Deus entra, ele bate a porta. Deus é um cavaleiro, Deus ama com gentileza. Se você o convida, ele vai participar da sua história, da sua vida, seja qual for a área. E essa área do dia de namorado, você que está sozinho, não fique só. Vamos pedir a Deus esse bom encontro. Excelente, pastor. Nessa terapia do amor... Gostei. Terapia do amor. Terapia do amor. Que se transformou nesse programa. Estamos aqui para você, então, que está sozinho. Não vá sofrer. Perfeito, pastor. Perfeito. Eu quero lhe provocar no seguinte sentido. No desamor, no contraditório, que nós estamos constatando com espanto, com decepção, com decepção, com sofrimento, que tem cada vez mais tomado proporção entre os relacionamentos. Nessas situações, podemos dizer que também a ausência de Deus nesses relacionamentos, nesses relacionamentos, é fator que potencializa esse desamor, ou seja, até porque Deus, em sua infinita sabedoria, nos orienta que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos ama. e isso não tem acontecido. Qual é a sua avaliação muito precisa, muito simples, mas com extrema sabedoria deste cenário? Nós vivemos um período profético, na verdade, lamentavelmente. Jesus profetizou nesses dias o que eu chamo da Era do Gelo. Nós estamos em termos físicos, um superaquecimento aquecimento global, ou seja, nós estamos vivendo um aquecimento global, fisicamente falando, mas espiritualmente Jesus profetizou esses dias como uma Era do Gelo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Ou seja, o ambiente ao nosso redor não é mais o ambiente propício para você amar. A tendência, se você se entrega às circunstâncias, se você se entrega ao mundo que nós estamos vivendo, a multiplicação da iniquidade, a indiferença. Outro dia, vi uma cena, uma cena de reportagem, o rapaz estava assaltando, correndo, e simplesmente tinha um jovem novinho tirando uma fotografia, ele estava tirando uma foto. O bandido achou que ele tinha tirado foto dele, passou, deu um tiro na testa do rapaz, matou, assim, atirou e saiu correndo. Ou seja, um negócio assim, assustador. e você fica vendo essas cenas e elas vão se multiplicando tanto, a iniquidade se multiplicando tanto, a violência, a desconsideração. A tendência é você esfriar junto. Você pode esfriar junto. Essa é a tendência. A tendência é, eu estou aqui com esse palitão, você está com uma blusa. Elegante, Blazer. Obrigado. Fiz menção para puxar justamente o elogio. E conseguiu. Consegui. Você está elegantemente com esse tom hoje no Dia dos Namorados maravilhoso aqui num tom maravilhoso. Bota o chapeuzinho, por favor. Para poder, isso, olha só. Ótimo. Está nesse look maravilhoso, não é verdade? Com camisa comprida porque o ambiente, o Friburgo está frio. Nós nos preparamos para o frio. Se você não se posicionar na verdade, você esfria. Jesus falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, não é de todos, graças a Deus. Então, esse fundamental é você realmente o quê? Se posicionar. Está no inverno, eu boto uma blusa, um casaco. O ambiente é um ambiente de iniquidade, de multiplicação de iniquidade, de injustiça, onde a tendência é você se esfriar junto. Você quer saber de uma coisa? Para que eu estou me doando? Para que eu estou... Eu vou viver para mim mesmo, vou ter prazer na minha vida, vou cuidar dos meus sonhos, o resto que se lasque. Essa é a fala brasileira popular, não é verdade? Que se lasque o mundo, eu vou viver a minha vida, pronto, o egoísmo se instalou. E quando o egoísmo se instala, é como o Antônio Nobre disse, passamos a fazer parte dessa sociedade tumoral, egoísta, que não pensa no próximo, que não olha para o próximo, que não entende que a grande satisfação, a grande realização é você amar. Quando você se doa, eu tenho certeza que a sua mãe partiu com uma felicidade enorme dessa terra, porque ela partiu consciente, que te amou profundamente. Tenho certeza disso. Ela voltou para a causa não causada, que é esse amor, com gratidão. Sua mãe terminou a vida feliz, porque se doou por você, te amou, se entregou pela sua vida, investiu na sua vida, partiu feliz. é isso que é a razão de viver, qual é o sentido da vida. Um amigo meu, outro dia, me mandou uma mensagem, ele não é da igreja, me mandou no WhatsApp, Renato, fala a verdade para mim, qual é o sentido da gente estar aqui nessa terra? E eu disse, dá a sua opinião, eu falei assim, olha, eu não vou dar a minha opinião, mando responder para ele, não vou dar a minha opinião, eu vou dar a opinião da Bíblia. Qual é a razão de nós estarmos aqui nessa terra? Nós somos gerados no vento das nossas mães para trazermos a imagem do natural e ficamos no vento dessa terra com propósito. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus com um propósito, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. O alvo de Deus é que eu e você, todos nós, possamos ser semelhantes a Jesus, que é amor. Ou seja, amar é o grande sentido da nossa existência. Quando você ama, você se torna filho de Deus, porque Deus é amor, eu me torno semelhante a Ele, a graça de Deus vem para isso. Nós não temos esse amor em nós mesmos. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não adianta tentar viver esse amor, como você falou, nesse ambiente onde se multiplica a iniquidade, quando eu, 1 Coríntios 13 fala assim, o amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo cria. O amor não se comporta com indecência, não suspeita mal. o amor não se ira. O amor, o amor, então, quando você lê aquela definição da Bíblia sobre o que é amor, você olha para você, sendo sincero, você fala, eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver isso, eu não tenho isso, porque não temos. Deus olhou do céu para a terra e viu que nenhum de nós temos esse amor dEle. Por isso Jesus veio ser para ser salvador, por isso que Ele veio para nós pudéssemos crer nele, nos entregarmos essa graça, e agora, não eu, mas é Cristo em mim. Há um ponto que eu digo que eu não consigo amar, aí nos relacionamentos acontece isso, você tem um relacionamento, você ama aquela pessoa e ama, você está se doando por ela, mas de repente você encontra aquele ponto de falência em você. Isaías 1,5 fala assim, Perfeito, ponto de falência. Toda mente é doente, todo coração fraco, todos nós temos um ponto ali que vai dar ruim, vai dar ruim. Ponto de falência, ponto de falência, e aí a gente não consegue, eu estava inclusive num casamento outro dia, tinha um psiquiatra muito famoso no Brasil, num local de festa, fazendo o casamento, e eu observei, eu acho que esse psiquiatra que está ali, aí eu fui no Google para não dar furo, olhei, não, porque era ele mesmo, e aí, naquele momento do casamento, eu falando justamente sobre essa questão de amar e gostar, que é fundamental, se você aprender essa chave hoje, você aprende a chave do relacionamento, ou seja, você, por exemplo, que está muito feliz hoje aqui, está brilhante hoje aqui, eu tenho certeza que você gosta muito de uma certa pessoa, sem dúvida, eu vejo isso, eu sinto isso, eu percebo isso, a sua sensibilidade é infalível, é como água fervente, ela brota, que o vapor chega até a nós, mas o grande segredo vai ser se você gosta dessa pessoa, ou se você ama, porque se amar, para sempre, se gostar, o ambiente frio que nós temos, pode esfriar esse sentimento, e aí, daqui a pouquinho, esse relacionamento se termina, porque aí você olha para você, aqueles pontos de falência que todos nós temos, aí, eu estava nesse casamento, o psiquiatra estava lá, eu vi que era ele, vou aproveitar, arrisquei, e aí, eu peguei Isaías 1,5, que diz assim na Bíblia, toda mente é doente, todo coração fraco, e eu, uma vez, inclusive, tinha um outro psiquiatra que veio no meu gabinete, uma vez, ele falou, pastor, eu fiz medicina psiquiátrica há 10 anos, se eu curasse uma mente, eu estaria feliz, ele falou para mim, entendi, estudou 10 anos, salvou uma pessoa, já ajudei muita gente, mas tem uma coisa que eu ajudo nos outros que eu não consigo ajudar em mim, ele falou o que quero, eu falei, doutor, me desculpe, o senhor é um médico, eu sou pastor, mas eu vou te dar um diagnóstico, falei, o senhor é um doente mental, falei para ele, falei, mas não se preocupe, o senhor procurou um pastor que também é doente mental, eu e o senhor não somos doentes mentais do ponto de vista da medicina psiquiátrica, estamos livres para viver em sociedade, mas aos olhos de Deus eu li justamente esse texto, Isaías 1,5, toda mente é doente, todo coração fraco, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer, nenhuma pessoa perfeita, e aí, perguntei para esse psiquiatra que estava no auditório, o senhor concorda que todo mundo aqui, o noivo, a noiva, eu e o senhor também, somos doentes mentais, ele falou, pastor, o senhor tem toda razão, todos nós somos doentes mentais, temos pontos de falência, de dificuldades, mas ele me ajudou pregando maravilhosamente, mas a grande graça de Deus é que os sonhos que nós temos e os sonhos gerados na nossa vida, Deus nos ajuda a viver e a realizar, e é esse o ponto verdadeiro do grande amor de Deus, assim como no meu corpo, no meu organismo, uma célula que pode virar uma célula cancerosa, uma célula egoísta, a minha imunidade vai lá, eu espero que vá lá, a minha imunidade vai lá trabalhar, elimina para que eu me mantenha vivo, assim também dentro de mim esses pontos de falência, a graça de Deus está pronta para chegar, para nos ajudar, eu tenho certeza que na história sua com a sua mãe com você, que para mim é um exemplo maravilhoso, eu tenho certeza que em alguns momentos a sua mãe também tinha aqueles momentos de fraqueza, de fragilidade, tinha os pontos de falência dela, tinha os pontos de falência dela, é claro, sem dúvida, qual é a minha mãe, a nossa mãe, tem aquela humanidade, mas ela venceu, pela graça de Deus, terminou a sua carreira te amando, fez um bom serviço, voltou para a fonte como uma mulher feliz, realizou a sua vida, porque para a mãe não tem coisa melhor do que ver um filho bem, não tem como, ela pode ganhar um Oscar, sem dúvida, ela pode ganhar um Oscar, mas se seu filho estiver ruim, aquilo não vale de nada, o melhor prêmio é ver um filho bem, esse é o amor. E o pastor fala com muita propriedade da minha mãe, embora não tenha a conhecido. Lamentável, mas eu conheço, mas ela está aqui, tenho certeza, não só no físico, mas no coração e no caráter. A sua sensibilidade descreve com precisão essa relação minha com minha mãe e dela também com a minha irmã, ou seja, uma figura extraordinária, extraordinária. E, para fazer um comentário adicional, nós, por vezes, tínhamos divergências contundentes, e ela na sua sabedoria dizia, meu filho, nós discordamos assim porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Tinha um bom discernimento com sabedoria profunda. Pensamos da mesma forma, temos os mesmos valores. E isso sempre causava ensinamentos e orientações inesquecíveis. Pastor, a sua citação me emociona. eu tenho um carinho, um amor e uma admiração pela minha mãe que, por vezes, me assusta. Mas eu só menciono porque isso é muito claro em você. E bonito quando encontrar Azurimauro é encontrar a sua mãe. Perfeito. Porque não tem como fugir disso, porque a gente realmente sente isso que você fala. Eu estou vendo aqui agora, é algo lá de dentro. aplausos mais uma vez para essa mulher maravilhosa que está na eternidade. Dona Célia. Dona Célia. Não tenho dúvida nenhuma. Pastor, eu sou obrigado a interromper esta terapia do amor sensacional, porque eu tenho certeza que o pastor está, vamos dizer assim, cuidando e identificando pontos de falência que esse termo realmente é sensacional em todos aqueles que estão nos privilegiando com a sua audiência. aqueles que têm relacionamento, aqueles que não têm relacionamento. Mas que vão acabar, eu vou dar uma dica hoje para ter esse relacionamento. Ótimo. Eu não ensinei tudo, não. Vou ensinar daqui a pouquinho rapidinho. Ótimo. Fique ligado. Você que está solteiro, fique ligado. Muito bem. você que está em busca de um grande amor. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Acompanhe a edição até seu término. Depois do intervalo, retornaremos tratando do amor, que é um tema permanente do programa Cidade Real nas suas mais diversas formas. Não saia daqui. Afaste-se da tela do seu celular. FUJA DO REAJUSTE ALTO DO PLANO DE SAÚDE. VENHA PARA A DIXIMED. Com a DIXIMED, você pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço. Compare agora e seja Unimed Serrana RJ com a DIXIMED. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a GEMINE constrói sonhos junto com você. Você que é MEI microempreendedor individual já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a ACIANF quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a ACIANF e saiba mais. ACIANF, a Casa do MEI. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece VF self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarque, no Espaço Arque. Fuja do reajuste alto do plano de saúde. Venha para a Dixi Med. Com a Dixi Med, você pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço. Compare agora e seja Unimed Serrana RJ com a Dixi Med. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo e há 49 anos a GEMINI constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. sensacional. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de amor nesta noite especialíssima do Dia dos Namorados. Na edição da próxima semana, atenção, teremos uma dupla de jornalistas que irá também protagonizar um programa absolutamente sensacional tratando de outras formas de amor. eu me refiro à queridíssima Jaque Polo e à Luiz Marcelo Iese, que me parece não se agradar dessa denominação composta de Luiz Marcelo, mas eu entendo que é pomposo, é chique. estarão aqui na semana que vem ambos tratando de questões também polêmicas, até porque são muito inteligentes, têm conteúdo e têm uma mente muito diferente daquelas que se tem como padrão na sociedade. Antes de prosseguirmos, preciso novamente agradecer a sensacional eu diria oferta da confeitaria do, conforme você pode observar aqui, temos esses dois pratos sensacionais. Este trata-se de um chocolate amargo com café e biscoito crocante. Sensacional! E neste prato aqui, ambos oferecidos à minha musa inspiradora, também conhecida como Dona Nelma, que nos acompanha com o coração palpitando, duas eclairs, uma de baunilha e outra de chocolate meio amargo. Eclair, chocolate amargo, baunilha e aqui um chiquérrimo, chocolate amargo com café e biscoito crocante. Esta e outras gostosuras você ainda encontra na confeitaria do, que dispõe de uma linha completa, sensacional, esse take de Rafael Teixeira, o mestre da operação técnica. Sensacional! Parece, inclusive, artificial. Parece de plástico! Tal a perfeição do doce! E aqui, Rafael operando a nossa câmera robótica com recursos de última geração, fazendo esse acesso remoto, essas duas eclairs de baunilha e chocolate, que, conforme eu estava dizendo, você encontra na confeitaria do. Entre em contato e faça a sua reserva. A confeitaria do está preparada para lhe atender com os mais requintados pratos. Nossa sobremesa exclusiva, com uma combinação secreta e predominância de chocolate belga. Também, a confeitaria do lhe oferece como sugestão para esse dia dos namorados, uma sobremesa exclusiva, que, naturalmente, eu já descrevi num primeiro momento. E, na sequência, também, temos a disponibilidade vinho chileno cordilheira andina, da uva cabernet sauvignon ou carmener. Sensacional combinação. Como, também, o renomado fondue de queijo para casal que se consagrou como o melhor da região. Reservas 992624551. Repetindo, 992624551. Repetindo, 992624551. entre em contato, faça a reserva e se surpreenda. Você, caro amigo, caro telespectador real, que está, nesse momento, precisando recuperar o seu espaço no leito do casal, já está cansado e com a coluna sofrendo por noites mal dormidas no sofá da sala. Sensacional. Volte. Hashtag volte para a cama. Hashtag volte para a cama. É uma boa opção. Entre em contato com a confeitaria do 992624551 e seja muito bem atendido e desde já agradecemos o carinho da confeitaria do em disponibilizar essas deliciosidades para a minha musa inspiradora Dona Nelma. Pastor, precisamos continuar até porque o tempo urge. Evidentemente que isso aqui ilustrou. Ainda bem que você deu o telefone porque eu já estava entrando na tentação de roubar. Não roubarás. Dindo graça para não entrar em tentação. Exatamente. Brincadeira, mas é muito perfeita. É uma obra de arte isso aqui. Sensacional. Sensacional. Ainda nessa linha, pastor, como entender o amor? Me parece que em função das circunstâncias do cenário o ser humano está se tornando insensível, indiferente, banalizando a vida. No meu entendimento, diante do que nós observamos acontecer na sociedade, existe uma banalização da vida. E conforme o pastor disse no bloco anterior, muitos por vezes não entendem e se recusam a entender a fundamental importância do amor que transforma, que realiza sobre as suas mais diferentes formas. Aquele ateu do amor, se é que existe, porque ateu normalmente é aquele que não tem crença religiosa, embora possa ter fé, mas o ateu do amor que não acredita nesse sentimento, ele tem salvação? tem salvação sim, porque na realidade ele só vive porque alguém o amou, na verdade ele tem lá no fundo, talvez é um trauma, é um complexo, alguma coisa que está ali para ele chegar a esse ponto, frustrações, de relacionamento, alguma coisa chegou a essa conclusão, mas na verdade no fundo, no fundo ele sabe que ele, muito obrigado por este amor merecido, ele sabe perfeitamente que ele foi amado, ele só vive porque foi amado, sem amor ninguém vive e o ponto principal que você tinha perguntado inclusive no outro bloco sobre o que fazer para a gente manter esse amor na verdade, já que existem pontos de falência, já que a minha vida vai chegar a um ponto que eu não vou conseguir ter esse amor perfeito, vou dar uma ilustração para você que aconteceu com um amigo meu, ele amava a sua mãe, eles eram amigos, como você, a mãe dele era amigos, eles eram amigos, não era só mãe e filho, eles tinham cumplicidade, eles compartilhavam uma história, esse é o termo, eles compartilhavam uma vida junto, esse é o termo, a mãe foi fazer uma cirurgia por uma falha médica, a mãe veio a óbito e ele me disse, Renato, eu não sei o que eu posso fazer quando eu encontrar com esse médico, eu confesso que eu estou com ódio dele, que se eu pudesse eu matava, ele matou o grande amor da minha vida que a minha mãe é minha grande amiga, ele estava realmente transtornado, e aí ele me contando depois, ele falou assim, eu não sei quando eu encontrar com esse médico o que eu posso fazer, eu não respondo por minhas emoções, muito bem, passado uns três meses eu encontrei com ele, ele falou, sabe o que aconteceu, rapaz, eu estava na minha casa e eu resolvi abrir meu coração para Deus, você veja só, eu comecei a abrir meu coração para Deus e a presença de Deus veio sobre a minha vida, ele falou, eu fiquei cheio do Espírito de Deus, e eu desci do prédio onde eu moro, próximo ao Pai Sandu inclusive, quando eu estava indo eu nunca mais tinha visto esse médico, dei de cara com ele, meu coração se encheu de compaixão, na hora eu pensei, esse cara não foi lá para matar a minha mãe, esse foi lá para salvar a minha vida da minha mãe, e que culpa que ele não deve ter, e que mal estar que ele deve carregar, sem dúvida, aquele momento mudou meu coração, ele falou, então veja bem, no ponto em que nós estamos com ódio, com mágoa, com ressentimento, no relacionamento, seja qualquer que for, o amor de muitos desfriarão, nós temos um fogo, a Bíblia fala que Deus é um fogo consumidor, a presença de Deus pode vir e nos fazer viver, ser aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer, por isso é Cristo em nós, a graça de Deus na nossa vida, então é importante nos nossos relacionamentos, primeiro, eu entender a diferença entre amar e gostar, eu me relaciono amando, e não só gostando, claro que tem que gostar também, aqui está o meu abacaxi que eu vou me casar, pelo amor de Deus, não, aí também não pode, se não gosta, não caça, tem que gostar, mas quando aquelas emoções por uma crise, por um problema entrar no conflito ali, olha, tiveram uma crise, naquela hora eu entendo que eu estou aqui para dar minha vida para essa pessoa, e quando eu não estiver conseguindo doar plenamente, mas eu fiz um compromisso de me doar ao lado daquela pessoa, a presença de Deus pode vir, como no caso deste filho, e me fazer ver a vida com um olhar diferente e ter uma compreensão melhor e conseguir me relacionar melhor, e não só nos relacionamentos críticos nesse ambiente onde a falta de amor está se multiplicando cada vez mais, nós estamos falando aqui, o que me chama a atenção, nós temos essa solução, mas na verdade as pessoas não querem essa solução, as pessoas estão se odiando, se eu dou uma opinião diferente à sua, você já virou meu inimigo, se eu penso em X e você pensa em Z, somos irmãos da mesma família, então eu e você filhos da mesma mãe, só porque eu estou pensando diferente, você não fala mais comigo, o filho não fala mais com a mãe, quer dizer, por causa de uma ideia diferente, e a coisa está assim, polarizada, é um negócio assustador, assustador, é bem assustador tudo isso, então o que fazer nesse ambiente todo? De fato, a graça de Deus está aí, somente a graça de Deus nos consegue manter nessa era do gelo, de uma maneira realmente equilibrada e viver esse amor, e também, a mesma graça que chega, é a mesma graça que chega também para a gente possa encontrar um grande amor, então eu falei em Gênesis 24, que você deve orar, pedir a Deus, mas não é só isso não, que lá em Gênesis, você também fique ligado, ele não orou só não, é isso que é importante, estar sozinho, presta atenção, não é só orar não, ele orou, mas ele pegou dez camelos, porque tinha aqueles dotes naquela época, foi para a cidade onde era, foi para o local, ele se preparou com dez camelos, dez camelos, foi para o local, ou seja, quando eu achar, eu tenho um dote para o pai, entendeu? ou seja, estou preparado, foi para o local onde as pessoas, as mulheres vinham para pegar água, então olha só, não fica só orando dentro do quarto não que vai ficar solteiro, pode até ser que Deus envia um anjo aí, mas sai para o local aonde as mulheres estão se conectando e os homens também. Excelente, pastor. Antigamente, pela minha experiência, agora estatística de casamento, eu pergunto, como é que vocês se conheceram? Facebook, internet, 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 antigamente eram as praças, né? Exatamente. A menina passava na praça, olhava, o pipoqueiro estava lá, a bandinha tocando, a praça acabou, meu irmão. Você vai na praça, a praça está vazia, ainda mais nesse frio, tem ninguém lá, o máximo um cachorro para te morder. Entendeu? O perigo de a noite ser assaltado também. Exato, tem isso, tem isso. Hoje as praças são virtuais, um conselho, entra na internet, coloca lá o seu, a sua identidade, a sua identificação, faz a sua inscrição na rede social. Essa palavra. Perfil. O seu perfil na rede social. Coloca, ele começa a conversar, a praça hoje é virtual, claro, não vai se entregando ao primeiro que aparecer, mas então, você vai, e ele então faz a proposta, então, é preciso então ter ora, ação, tem que ter ora, ação, não pode ter só ação que você se dá mal, arranja aí uma dor, para o resto da sua vida, ou, só oração não é suficiente, tem que ter ora, ação, você ora e entra em ação, se prepara, se coloca, então, por exemplo, eu vejo aqui do lado, aqui, olhando para aqui, olha só que produção bem feita que está ali na minha frente, não é verdade? Eu concordo plenamente. Eu tenho certeza que se ela não tivesse, quando você encontra, aliás, dia dos namorados, vamos virar o jogo aqui agora. Boa. Me conta como você teve este bom encontro. e aproveita, faça aquela declaração de amor. Exatamente. Pastor, na realidade, a dona Nelma, santa e querida Nelma, ela gerencia uma tabacaria, da qual eu sou frequentador, sempre fui. Cliente. até porque costumo, por vezes, consumir um fumo especial com cachimbo, charuto e tal. Em dado momento, me agradei da estampa dela. Viu? Ela estava preparada. Mulheres solteiras, se preparem, faça como a Nelma. Faça como a Nelma. Estampa é ótima. Coloca uma boa estampa. Não, é claro. O que começou, Pastor, o que eu chamo, e eu gosto muito dos termos tradicionais, o nosso aferro. E tomou proporção. Conversa vai, conversa vem, olhares vão, olhares vêm. Desavinho, evidentemente, regando as nossas conversas. Eu acho que você, inclusive, passou a fumar mais, né? E aí, houve um entrosamento perfeito, até porque também fui muito bem acolhido e sou muito bem acolhido pela família dela. Família é numerosa e temos uma relação muito boa. Enfim, tomou proporção. Já estamos próximo dos três anos de relacionamento, vividos intensamente. E eu vou lhe confessar o seguinte, é a minha última esperança. se eu não conseguir firmar um relacionamento com o Nelma, que carinhosamente eu chamo de oncinha, nenhuma outra conseguirá ter espaço à compreensão que ela tem sob a minha dinâmica, sob a minha rotina de vida. Ela tem uma mente muito amadurecida, muito vivida, uma mulher vivida. Então, nós nos compreendemos e nos aceitamos perfeitamente. E este é o segredo, a doação. Doação, é claro. O pastor disse isso no bloco anterior. Então, eu estou num relacionamento bastante promissor. Bastante promissor. Permaneceremos juntos? Temos essa intenção. Porque também, pastor, com a minha sabedoria adquirida ao longo da vida, algumas palavras eu retirei do meu dicionário. Jamais, sempre e nunca. Isso não existe na vida real. Então, a nossa... Eu uso sempre se Deus quiser viver. Exatamente. Eu não posso afirmar nada. Exatamente. Ninguém garante dez minutos de vida, nenhum minuto. Exatamente. Se Deus quiser viver. Então, a nossa relação sobre sua bênção também. O pastor já teve a oportunidade de nos abençoar algumas vezes. é muito promissora. Vivemos muito bem, nos toleramos, somos já de uma faixa etária avançada, temos as nossas rabugices, mas nos compreendemos. Rabugices é ótimo. Eu entendo. E nos toleramos. Eu acho que tem. Exatamente. Muito bom. Pastor, nós já começamos a caminhar para a reta final dessa nossa terapia do amor. Terapia do amor. Não fique só. Mais do que uma gravação, foi uma terapia do amor, em que o pastor, dominando o assunto, como sempre o faz, com extrema sabedoria, mas sobretudo com simplicidade, que é o que encanta. A sua simplicidade é encantadora. ela consegue traduzir toda a sua sapiência para aqueles que têm o privilégio de ouvi-lo e convence. Esse amor de Deus fluindo em você que me emociona sempre, viu? Eu digo sempre, não merecedor, mas quem rejeita o amor? Ninguém pode rejeitar. Eu recebo esse amor sempre generoso. Merecido. Não merecido, mas eu recebo. Eu recebo. Pastor, também, eu vou lhe pedir que faça uma oração para todos aqueles que, independentemente de estarem vivendo um grande amor ou não. Ou uma crise. Ou uma crise. É um bom momento para você convidar. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Cana da Galileia, onde acabou o vinho. Eu acho ótimo esse momento, porque para os convidados, acabou o vinho, qual o problema? Mas para os noivos era uma vergonha, era uma humilhação. Sem dúvida. Pode não ser uma crise para o convidado que estava lá, mas para eles era. Era uma crise. Então, o primeiro milagre, e olha, a gente fica pensando, mas transformar água em vinho, mas por quê? Porque era importante para o casal, porque era importante para o casamento, porque era importante solucionar aquela primeira crise que estava surgindo. Deus se interessa em envolver na sua crise. Não importa se é os olhos dos outros, não é importante. Se está provocando uma crise, então para Deus é importante. Então convide Jesus para o seu casamento, para o seu relacionamento, porque ele se interessa pelas nossas crises. O primeiro milagre foi esse, transformar água em vinho, fazer tudo o que ele vos disser, foi o segredo que Maria trouxe. Obedeça, faz o que ele está mandando e você vai solucionar essa crise. Então Jesus foi convidado para o casamento, convide para o relacionamento e se está solteiro, convide para o bom encontro, isso é muito importante. Queremos ser abençoados pela sua oração. Vamos orar então. Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome em cada vida, em cada coração. Precisamos de ti em todos os momentos, Pai amado. Nós invocamos o nome do teu filho Jesus Cristo e pedimos, Pai amado, tu és amor completo, pleno. Venha-nos invadir com a tua graça, Deus amado, e que possamos realmente declarar como o apóstolo Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cada vida que neste momento está precisando de um milagre no seu relacionamento, na sua vida, no seu interior, que possa experimentar o teu favor, a tua transformação. Ó Senhor Jesus Cristo, traz teu livramento, Pai amado. Faça com que cada vida e cada coração possa viver a plenitude da sua existência, que é ser amado por ti e amar a si mesmo e amar vidas, Pai. Que o teu amor possa nos envolver nesse dia e que a tua bênção possa prevalecer em cada vida, em cada casa, em cada família e nos nossos corações aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer, sensibilizar... Eu é que agradeço, sensibilizar. A sua presença, a sua deferência, o seu carinho com a produção do programa e particularmente comigo, sempre atendendo os nossos convites e aqui comparecendo para desfilar a sua sabedoria. Seja sempre muito bem. É a graça de Deus. A primeira vez que eu vim aqui no seu programa, eu vim tenso. Eu vim tenso. Eu vim tenso, eu vim tenso, eu estava tenso. A primeira vez, agora não, eu vim com alegria. Exatamente. É um amigo que eu tenho aqui, abençoado. Sem dúvida. Para mim é um privilégio, tenho a certeza disso. Eu venho tranquilo. Você é amado, você é abençoado, ele com a sua sabedoria, com a sua erudição, as minhas falhas, meus erros, ele cobre, ele disfarça, ele vai, ele caminha para outro lugar. Ó, meus aplausos, termino aplaudindo esse amigo, Zuri e Mauro. E é claro, a sua musa ali hoje, nesse dia dos namorados. Perfeito, pastor. A sua generosidade me encanta e me seduz. Eu sempre faço a afirmação na nossa troca de mensagens. Como também, conforme durante o programa, citamos aqui, em algumas oportunidades, Dona Nelma, minha oncinha, a quem dedico esse programa? Se você não se incomodar e eu roubar um momento, afinal de contas, eu quero declarar para a minha querida Laís. Boa! Que de fato, você tem sido essa grande ajudadora que Deus me deu. Eu digo sempre, um remédio para o meu coração. E hoje aprendendo um pouquinho mais, um grande amor que atura minhas rabugizes também. Exatamente! Te amo! É, da mesma forma, rendemos nossas singelas reverências à querida doutora Laís. E oferecendo a ambas, a Dona Nelma e a doutora Laís, este programa... Um feliz dia dos namorados para todos. que tratou do amor, sobretudo. Precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos, novamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos inspirou nessa edição. Como também a nossa eficientíssima equipe técnica sob a supervisão geral de Rafael Teixinha. Sempre muito elegante com todo mundo educado. Parabéns a toda a equipe que nos trata com muito carinho sempre. Sem dúvida. Além da técnica. A equipe sabe acolher, pastor. E encerro novamente enaltecendo o amor como sendo o único fator capaz de transformar e realizar. E assim peço, reitero que Deus em sua infinita bondade abençoe, proteja, ilumine todos aqueles que têm o privilégio de conviver com um grande amor. Que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto